O Clássico dos Clássicos está chegando! Recife vai ficar pequeno para receber o confronto entre o último campeão nacional do Nordeste e o tricampeão da Lampions, o Estádio dos Aflitos. Neste sábado, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Nautico e Esporte na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!